Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão acompanhando aqui o canal, estamos aqui no sítio Lagiado Bonito. Vocês estão vendo aí, ó, os leitãozinhos que até no Natal, no Natal já foi embora. No Natal já era, né? Os leitãozinhos. Senhores vão assistir esse vídeo, então boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje o dia tá nublado aqui no município de Ortigueira. Ó a estrada aqui é cascalha, tá sendo asfaltada, em breve vamos ter asfalto aqui, ó, pra ir sentindo no Natinguir, tá ficando bom. Vou mostrar aqui hoje, a Janaína preparando peixe, tilápia, que é justamente da... do sítio, né? Do lago. Da a represa, a represa, a represa, a represa, não a represa da usina, né? Represa da da chácara, né? Já tá no tamanho, esse aqui é baguinho, esse é baguinho, esse aqui é baguinho. Olha que coisa linda. Estudor gânico. Aqui já tem o linho. Aqui tem que tirar essa frissa e o corinho. aqui tem que tirar essa frissa. Eu gosto de tirar o cor, que também é gostoso. Ó, vocês que... vocês que tá seguindo nós aqui, nesse canal, vão lá também no sítio Lajeado Bonito, vou deixar a descrição no... vou deixar o link nesse vídeo, na descrição. Sítio Lajeado Bonito. Aí, Janaína, não colocando nada lá, né, Tino? Ah, o bichinho tá aqui, ó. Ó, ó o peru. A faca é muito grande. A faca de que a linha não tem, tá mais? Não, 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 tá mais. Você já achou o carro também, Ana? Ah, não cai de nada. Você aproveita tudo. Ó, o chicão apareceu? Não, mas ele se sobe, né? Eu acho que ele sumiu, porque faz muito tempo que ele tá largado. Chicão, jabutini? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, os carneiros. Ó, o leitãozinho, vou mostrar os porcos. Sítio Lajeado Bonito. Oi, carneiro. Ó, porcos. Oi, porcos. Oi, ó, o tamanho, né, porcos. Tá só engordando. Não esquece do joinha, meus amigos, não esquece de deixar um comentário pra nós. Ó, os leitãozinho, os bacurinhos. Ó, ali que tão... Ali que tão asfaltando. Fica muito bom pra ir lá pro Natinguí. Opa, deu um pulo. A galinha tá anunciando que botou um ovo. E botou mesmo, né, dona galinha? Obrigado por pôr. Não, coloca aqui, vô. Chega a escorregar o que é pra cortar, não corta, né? Não, não, não. Mas a mão da gente tá... Aham. Quatro, é tilaco, bagno, e a carpa pintada, e essa outra. Fônica pegando um aí direto, por causa que é muito peixe, dá represa pequena do meu verão que ficou de morrer, né? Ó, de falta oxigênio. É. Não, tem que aproveitar agora, comer, né? Aham. Ó, baculhinho. E aqui ali tem uma bolinha. É o imbigo dele que é rendido. E o que tem que fazer? Tem que deixar aqui, gente? Tem que fazer, né? Vai dar pra... dá pra conseguir o meu irmão. E aí eu tô. Pra gente ver, né? Uhum, é. Agora se você limpar ele vender, pô, eu compro. Não. Tem mais doença, né? Não. Olha aí, e aqui eles não vão apanhar mais porco? Não. Nem que... É pro homem que vai lançar isso. Não sei se ele vai lançar quando ele vai mexer com as peças. Quem? Quem? O homem que planta aí. Ah, sim. É que ele dá pra ele chegar até mais aqui, né? Uhum. Olha ali, tá preparando as tilápias pro almoço. Vamos fazer frita? Assadinha. Frita, né? Passado pra ser veneninha. É. Olha, mãe. Fica difícil jogar lá de fora tudo essa barricada. Jogar lá na represa? Barricada de peixe. Tudo, tudo. Fica difícil jogar lá de fora. Fica tudo pra você jogar lá de fora. Fica tudo, eu não gosto de barulho. Gosto barulho e já grita. Uau. É. Tá Pena. Não arrasta. Acho que tu saia de armer de fora. Tinha com cor pra você jogar lá. Essa é grande. É a arma, arma. É a arma, ele é a arma. Isso. Grande. estão mandando ver ali os pedacinhos do couro, a barrigaça, a barrigaça não está jogando ali, né? estão detonando olha o seu suado olha o peru está vivo ali, Genina é o bag, demora morrer o bag, demora, mas eu destripei e ele estava vivo ainda, acredita? igual, tem pessoas? sete vidas sete vidas igual de gato não esqueça pessoal, vão lá no sítio Lagiado Bonito se inscrevam no canal lá também, deixe um comentário, tem uns vídeos lá para vocês assistirem olá, no celular não está, barriga é ardido galizão tamanho o seu galo, galão a galinha acabou de botar um ovo ali, eu estava vendo lá no cesto viu, mas tem pouco carneiro agora aqui né? oi seu peru oi seu peru a carne está lá de longe, Leandr gratidão gratidão a todos vocês que estão assistindo o vídeo assista inteiro obrigado por assistirem inteiro deixe um comentário se inscreva no canal estamos aqui, a Janaina limpando tilápia com almoço e até o próximo vídeo, se Deus quiser